e aí 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 eu vou botar a ligação ao lado aqui para vocês poder ver quanto é que tá custando na loja tá e assim galera eu não vou nem botar ligação né vou botar eu liguei lá fiz um vídeozinho mas não vou não é ficou 30 reais tá para você comprar na loja só a massa tá eu comprei a massa e ganhei estopa de brinde vou mostrar para vocês beleza rápido se inscreve compartilha que nós tudo junto e misturado beleza eu vou baixar aqui para mostrar para vocês jogo bem rápidos e aí e é eu só não me engano galera comprei número dois tá olha vem esse pacotinho beleza o link desse kit tá tu não paga eu vou pegar pelo que isso aqui é brinde brinde verdade tá e a massa que eu comprei ó bem essa mesmo que eu perguntei para o vendedor lá tá ó é a número 2 massa de polis número 2 galera beleza porque que eu comprei isso aqui porque como eu pintei o carro tem que abrir o brilho então já tô com a lixa 1.200 e 2.000 ali para fazer o lixamento da água e vim abrindo brilho top então galera esse kit aqui ó eu paguei 15 reais teve frete teve vai tá aí o print aqui para vocês ó ó ó o print aí do total de quanto que eu paguei nisso aqui tá no vídeozinho bem rápido tá galera que eu tenho que fazer uma corrida agora mas eu parei aqui rapidinho para filmar para vocês tá bom eu posso levantar aqui beleza então no rodapé do vídeo aí vai ter e vai ter eu comi o bolo toda a mulher queria um pouquinho não sobrou quem manda fazer gostoso então galera é vai estar no rodapé do vídeo para vocês essa massa de polis beleza aí próximo vídeo mostrando para vocês o lixamento e abrindo brilho com isso aqui por fim a seninha top das galáxias beleza galera se inscreve no canal compartilha esse vídeo o que é nós tudo junto e misturado aí valeu galera tamo junto abraço ó ó pra vocês ó uau